Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Como parece, o termo Papa aplicava-se a qualquer prelado. Foi somente pelo século VI que o título de Papa começou a ser reservado só para o pontífice romano. Segundo o Liber Pontificalis, Santo Evaristo era grego de Antioquia, como pai judeu, chamado Judas, nascido em Belém. Pela mesma fonte é declarado mártir, do mesmo modo que sete ou nove outros pontífices, sem que se veja a razão nessas diferenças. No exercício de seu pontificado, aparecem duas lendárias disposições tomadas por ele, a distribuição dos sacerdotes de Roma nos 25 títulos ou igrejas paroquiais da cidade, que teriam sido instituídas por São Cleto. São Pedro já havia estabelecido sete diáconos. Evaristo decidiu que os diáconos estivessem ao lado do bispo enquanto este pregava e proclamava o prefácio da missa, para testemunhar, em caso de necessidade, a ortodoxia e também para conferir maior solenidade à celebração. Santo Evaristo morreu em 105. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano, e que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro. Embora a fonte não seja precisa, sua morte foi oficialmente registrada no Livro dos Papas, em Roma. Foi enterrado perto do corpo do bem-aventurado Pedro, no Vaticano, no sexto das Calendas de Novembro, 27 de Outubro. Barônio preferiu colocá-lo no martirológio no dia 26. Evaristo vem do grego Evarestos. Engraçado, agradável. Sucessor dos apóstolos, tu bebeste das fontes do Evangelho. Conduzi os cristãos ao verdadeiro entendimento do cristianismo. Derrubai as ideologias e más interpretações sobre Jesus e o reino de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Santo Evaristo, rogai por nós.